1, 2, 3, SLAM! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8! 2, 4, 5, 6, 7, 8! 1, 2, 3, 7, 8! 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 2, 4, 1, 3, 4, 5, 6, 8! 3, 5, 7, 8! A broken crayon can still colour. It has turned my dreams into reality and preserved my tradition. It is audible and visual and can still and will always reflect in our visions. This thing is found in architecture and it reoccurts in nature. It reflects in religion too. Why do you think we call God the creator? One I know, Mau o Sogbolisa, na nanyangkopo opetengpele. Stary nights, it's kind of scary that this is not just a picture. This thing is inagrabbly a row from Tyler Perry to Mona Lisa. This thing is found in the swell of a belly dancer. Seeing from the hand in the lens of a steady camera. From Superman to Super Mario to Da Vinci. Bridging many gaps between Da Vinci and DiCapario. Thank you. Vamos lá. Obrigada. Vamos, 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 vamos. Espera aí, ó. É assim. Vocês escolhem. Deixem embaixo. Deixem embaixo. Down, 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 down. Down. Levantem. All together. Todo mundo junto. Levantem suas notas juradas. Boom. E não pode trocar, tá? E tem que escolher mais rápido as notas, não é, Roberta? E tem que também... Ó, a gente tá fazendo bullying com o jurado já, daqui a pouco. E tinha que ter vindo de azul. Mentira. Temos um 8.1. Credo! 9.5. Credo! 8.6. Credo! 9.5. Credo! E um 9.2. Credo!